Música Dilema Próxima crua tomar conta do submundo MC Maze Mundo Fuse, DJ Goose Espião, dá-lhe Maze O norte forte até à morte, consorte no dote lirical O nosso lingote doura, o corte cerebral Supra sumo episcopal, espiritual como Dalai Lama Sabedoria suprema é filosofia de dilema Os poetas, profetas, cinco planetas do underground Nocaute verbal, dentas do tapete no primeiro round Rimáticos obsessivos, viciados em improvisos O hip-hop está no DNA, é o nosso dogma, está no karma MC's honoris causa com diploma de rua O nosso mundo é o submundo, em resumo a nossa cultura é de tortura Em palco focamos ataques do miocárdio Face maker avaria quando nos ouves na rádio Batamos de mitos no nevoeiro para a realidade na cidade Somos donos do nosso habitat natural, a verdade Batamos de mitos no nevoa A verdadeira, encerça ou 2013 Batamos de mitos Batamos de mitos no morto Batamos de mitos no caos Baralgia recuperativa Batamos de mitos na terra Balyticação e qu Buzzão de mitos no caos Batamos da però Batamos de mitos no rested Batamos de mitos no healthier Batamos de mitos noITA Bartamos da batamos de mitos nopflicht Batamos de mitos no饉 Batamos de mitos noBye natural Batamos de mitos no nevoa Batamos daря van No inverno, mandou-te uma viagem ao centro da dente Liberta em ti o quinto elemento, então o dilema está presente Frente a frente, Paulo observa a silhueta de uma cidade Nas catacumbas, gaiolim, paguem um ciclo na humanidade Engosta as mãos na terra, excente as pulsações de bombos Que governam com mudanças de uma tribo, o espírito é unido Damos cinco razões para afastar o inimigo Pelo só pai somos um só filho, adoro segundo piso Apanho, expresto-se o mundo para a inspiração Quatro homens chávis, que para mim são como a liberdade para um escravo A fama, a imposta de fato na lama, ficará o mercado do drama A luta no escuro, mas dilema será a chama MCs, preparados para dar resposta aos teus porquês Terei o hip-hop no coração, nem que vive sem um testão Compreendo o nosso jogo e nós mostramos-te o nosso mundo Dilema teria o começo do universo no seu mundo É afastar-nos do mercado, sermos todos verdadeiros Não vendermos alma ao diabo, nem irmãos Três dinheiros são fuleiros aqueles que se manifestam Contra isto alerta, hip-hop é força delta Na tal barbana serás a presa Não sobrevivi uma semana, quem a música não ama percebes O nosso som tem alma, então paga lá o que debes Então acabou o alto show, começou o nosso, iniciou Começámos pelo flow, assumindo fechou A porta para quem? Quanto em skills vencem? Mil para quem? É surdo-mudo e não vê bem que a música não contém Fique contexto nenhum, do mundo é o número 1 O ball stop cerebralmente, contém um vácuo 1 De inteligência, a nossa técnica é a ciência da voz Desta experiência, com licença deixa-me mostrar-se a defiência Para o break-win de mil, para o MC skill no rap Para o DJ e o hip-hop, a poder dar ao canto O corte na maquete, para o writer fat cap Montar na grafite toda a semana é a receita Eleita-me o verdadeiro dilema Não torne que o espírito irá se libertar do silêncio total O porta-voz, como o Cristo, imune às tentações do mundo físico Põe o mental a funcionar A minha voz é como um sismo, faz tremer o teu estado psíquico A minha força vem do núcleo, a alma de todo humano União mental faz-me chegar mais alto Outra galáxia, ultrapassando a Via Láctea Telepantia, em sintonia de uma órbita humana Uma lei universal, como um pacto A droga musical no palco, a elevar o público, como o Lázaro O Messias, que prega a religião da verdade Sobre a forma de rimas, o nosso dogma E estratégia de combate lírico Contra os demónios, da falsidade movemos pensamentos No nosso espaço mediático Cinco Num lugar em forma de pentágono, segundo piso O nível exato da ilusação Onde eu levito Aventuras transmito, como o feiticeiro de Oz Amor Sobre a forma de vibrações de calor pelas raízes do mundo Um mímico Expressa o ritmo sem palavras Instrumental pelo ouvido inalas Ficas perdido Desperta o teu seixo de sentido Sayonara Vais apanhar estalos vindos do nada A pena que esta medida extrema tenha que ser tomada Agora a guerra não é de território Os falsos vou deixar de controlar o monopólio espiritual Com os meus sócios Temos um objectivo a cumprir Desmascarar os poucas falas Abram alas Deixem passar o poeta empírico Convertam-se no que eu vos digo É necessitantes criticar isto Ficam quarenta dias de jujum lírico Para decifrar E vais voltar do transe Psicadélico da minha frase Mais forte isso demarca Os meus dias de glória Fazer viver a minha história Além da morte Além da morte Fusão mau contacto O mercado será esmagado Além da morte Tilema Calisão Tilema Vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri